Toasty Senhoras e senhores Será que eles vão contar o resto da história? Ou aparentemente não Então eu acho que continuamos indo A Esparta do Devil's Sword está perto Bom então vamos embora Alguma coisa fica aqui? Só to checando só Só Por que eu desencargo de consciência Vai cá vagabundo O golem é muito sacana Vambora 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 Vamos lá Ah, eu acelho Hum... Por favor, me acelhe Onde estão os poderes? Onde estão os poderes? Onde estão os poderes? Vamos lá Cadê eles? Volta a volta Isso é o final Você está na ponte Eu vou te encontrar Rápido Ta-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Hummm Vamo lá What? Tem alguma coisa Tem um orb aqui O que tem que fazer aqui? Ah droga Vamo ver esse cara O que é isso? Aperte Aperte Que bom! Que bom! Que bom! Isso é difícil. E o que você tem lá usado? Aqui, agora. Viu que se esta em paz? Esse é o fim. Gauja. Ah, droga Eu não entendi como é que pega isso ai Bom, o Orbit ta aqui mas não da pra pegar Tá, deixa quieto Vai ter algumas coisas no jogo que vai passar em branco Porque eu não tem como pegar Eu também quero continuar a missão Pode ser que a gente volte aqui depois Ou não Mais provável que não Um A vontade A vontade A vontade Peerほa Pou Pelo Slice em Peer pro Resol O que é isso? O que é isso? Beleza Aqui já não tem mais nada Ah, droga O que é isso? O que é isso? Aqui, droga O que é isso? O que é isso? O que é isso? Boa noite. Beleza! Beleza! Ah, dá pra... dá pra planar com ele Ih, eu não vou conseguir mais Ah, droga, fiz besteira, não devia ter caído Ah, droga, acho que eu não vou conseguir pular mais lá Ah, eu perdi Porcaria Ah, não Hehe, consegui Ah, droga, claro, não é que vocês iam aparecer Certo 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 Pinto! Pinto! Slicing! Gouging! Keep struggling! Copy! I'll try to... Burrum burrum burrum! Hummm... Ah, droga! Hummm... Como é que a gente libera isso aqui? Peraí, deve ter algum jeito... Pra gente seguir essa... Oh, peraí, não, 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 não pula ele não! Mas olha, ali não tem nenhuma das... dos roots, peraí... Hummm... Deixa eu... deixa eu ver pra cá, peraí... Eu não to deixando nada pra trás... Pode ser ali, oh! É, porque eu tenho um root aqui, mas... Eu não sei como é que eu subiria ali... Ah, velho... não vai dar... Ahn... 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 Não sei... Ok... Mais um pontinho ali que eu fiquei meio perdido... Mas como eu falei, galera... No primeiro playthrough eu vou perder muita coisa... Não tem jeito... Se você quer jogar mesmo Devil May Cry e pegar tudo... Você vai ter que jogar... Pelo menos, pelo menos... De troféu, assim... Se você quiser completar os troféus... Nossa... Você vai ter que jogar pelo menos umas 5, 6 vezes o jogo... Inteiro... Por causa das dificuldades... Por causa dos troféus... E... E por aí vai... Por causa de pegar Rank S nas missões... É bem bizarro, cara... Tem um troféu lá... Acho que é pra pegar Rank S em todas as missões... Em todos os níveis... Se eu não me engano... Ou é pegar Rank S em todas as missões em um nível só... Alguma coisa assim... Aí eu falo... Meu... bizarro, cara... É muito tranquilo, Pete... Pensar sobre o meu amor... Eu ia mentirar se eu disse que não era... Mas o passado... É... Um lugar para mim... É isso aí... Vamos lá... Daria acho que até pra continuar daqui... Mas... Ele não deixa... Vamos lá... Vamos lá... Oh, caramba... Isso aí... Rest in pieces I got a bad feeling about this place I think it might get us where we need to go Die There is another place For these roots malditos Maybe I don't want to destroy them now I don't know I don't know I don't know I don't know Let's go Come on Come on Pin to the wall Pierce the wall Slice them Gouge them I don't know You can get it I don't know Do you know I ain't going to do it Essas paredes estão me deixando confuso Tem alguma coisa aqui que eu tô deixando pra trás Deve ter algum truque pra revelar Algumas paradas aqui Opa, pera aí Aqui eu consegui Pelo menos um orb azul Finalmente Vamos tomar vitalidade aqui Você acha que Dante está morto? Possível Ele não tem razão para manter ele vivo Slice ele Oh, droga Não, não, não Ah, chegou o disco voador aqui Às vezes não dá pra ver se eles estão roxos ou não Oh, droga aí Oh, droga aí Tchau Resiste o que você quiser Ah, eu dominei o bicho? Ah, não Parece que a gente tinha dominado o bicho, mas não Ele só tava matando mesmo E vai ter que matar ele Ah, eu acho que aqui pra cá já não tem mais nada Pra que pra cá já não tem mais nada E vamo lá Eu tenho a double sword Sparta, e o seu próprio pode apenas ser capaz de lhe derrubar Você pode ser capaz de lhe derrubar Você pode ser capaz de lhe derrubar Você vai fazer isso? Bom, vai rolar alguma coisa desse caixão Ah não, é a minha da... Nossa, e tem várias na parede Ah, a minha da tesoura Tá, vamo lá Eu tenho que continuar Eu tenho que continuar Agora começa Vamo lá, b**** Ah, eu errei Não, não, não Volta pra lá Explodiu? Eu tenho que aprender a usar esse pesadelo direito No meu lado Eu sou o dia Vocês não gostam Ele tem que esperar Eu tenho que tirar você Ah, eu vou travar elas aqui Eu tenho que fazer O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou subir aqui Se inscreva no canal. Não foi tão ruim assim. Eu vou chamar ela aqui. Eu vou chamar ela. Eu vou chamar ela. Eu vou chamar ela. Eu vou chamar ela aqui. Eu acho que eu só estou com 39k só. Eu vou chamar ela aqui. Eu vou chamar ela aqui. Eu vou chamar ela aqui. Deixa eu ver o que mais. Aplicação real. Eu vou chamar ela aqui. Eu vou chamar ela aqui. Esse aqui é bom porque quando ele morre, ele demora para voltar. Às vezes é bom. Talvez eu compro da sombra também. Eu vou chamar ela aqui. Eu vou chamar ela aqui. Eu vou chamar ela aqui. Vai gastar menos. E de itens aqui vai ficar tudo... Eu poderia até comprar orb horse, né? Mas eu voltei. Faltou guardar um pouco de dinheiro. De orb. Vem, 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 vem. Tudo bem, tudo bem. A gente vai guardando. Eu tenho... Ahn... Sim, corbios dourados. Eu tenho bastante coisa ainda. O que você está fazendo, tiozão? Awww! Você esqueceu a sua mãe? Essa presença... É a espada do devil, Sparda. Sem dúvida. Ok, vamos lá. A espada do devil. Wow, isso é algum tipo de ritual shindig, não é? Vocês têm de dançar para a espada, não é? Wow! Easy na dançada, parceiro! Eu vou chamar ela de volta. Você sabe que a espada não faz a espada mais feliz. Esse maluco é muito estranho. Esse é o final. Gouge-a. Retrie-a. Seu mask mudou? Essa é sua tática. Eu vou ter certeza de se olhar. Pinho-o na piscina. É o meu turno de jogar o devil. 到了! Eiloloso. Pera florento. There's a power. Os Mediu-o no. llosa! No. I messed it off! Pera, this is your missing room. Per��. Die. Demai... Metro external! Setem-o no. Gouge-os, corte-os Gouge-os, esta é a sua miseria Gouge-os 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 Ligue-os Note-os Ligue-os Av Parece que essa raiva está muito forte para mim mart 情 Estou tão perto, tão perto. Você tem muita força, filho. Você realmente tem, mas você é um pouco de sissão no departamento de força. Eu adoro o corpo, cara. Esse filho Nero, ele tem a força. Ele fala. Dante. Ah, encontramos ele. Parece que ele estava sendo possuído. Eu não tenho palavras. Ele está vivo. Ele está vivo! O Espada do Espada estava expulsando a presença de Dante. Como um cara de um cara tem muito sorte? Uh, o... Não, não, não. Fale com você agora. Vamos lá. Se você pudesse derrubar a Urazin. Se você pudesse... Não, não, não. Não, não, não. Uhum. Se Janice não existia. Então, eu vou te falar. Lá, não sei. Não, não, não! Ele acordou e está puto. E eu também estou puto por isso. Rank S. Na sua cara É isso aí Mas agora vamos ver o que vai acontecer AWAKEN A Crise começou com uma visita A Via Devil May Cry Para contatar o Dante e combater o Rei Demoníaco Horizon Agora a vida deixou nada descobrir Yeah Come aqui You need to hide Dante No matter what happens You mustn't leave I need to find Virgil I promise I'll be back I know this is hard You must listen to me Be a big boy A man If I don't return You must run By yourself Alone You must change your name Forget your past and start a new life There's someone else A new beginning Virgil Where are you, Virgil? Nossa, isso aí pareceu meio tenso demais For a second there I thought you were gonna shish kebab me I know how stubborn you can be I thought it might be the only way to wake you What day is it? The 15th Of June A month No wonder I'm so stiff Right, Sunshine Now put a fire under it We gotta get going Cause that annoying pitiful Nero Is making a beeline for Urizen And if he gets there He's gonna Hey This is my gig Leave Nero out of this If you Could defeat Urizen Then I never would have dreamed Of using that child But Urizen Is much stronger Than we ever could have imagined Oh, it stinks in here I know It smells like hot garbage A Trishy tá muito boa Vamos ver This is far worse than I thought There's no crime in turn and tell, V These things might be a little too much for you You're right I'll leave the rest to you What? 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 Oh, my name, V All the way down here in turn and tell, really? One must always have an insurance policy Who was that guy? Can't believe he just ran No one special Come on Let's go clean up this garbage First come, first serve on the target's run Music to my ears Hurry up, Dante Guess I get to see it with my own eyes If it really is you Então, finalmente vamos jogar com o Dante agora Meu Deus do céu É isso aí Então, agora sim o negócio vai ficar legal Vamos ver aqui com o Dante que a gente pode Dar uma personalizada Um... Um... Aparentemente a gente não pode mexer no resto A gente não pode mexer no orbe roxo e coisa Ah, eu vou comprar um Aumentar o poder demoníaco um pouquinho Vou comprar mais uma vez Vou pra aumentar a vida Agora, eles vão ficar bem caros Então é melhor comprar agora Agora eu já vou juntando Orbes pra comprar o resto Agora a gente tem bastante poder demoníaco, beleza Ahm... E a Rebellion tá aqui Eu tenho que ver o que que tem Ó, de espadas aqui A gente só tem espada Um, dois, três Bom, a gente não vai poder mexer em nada Por enquanto Mas vamos lá Então a gente pode mudar os estilos do Dante aí Pra fazer uns combos mais legais E no final eu só uso swords, mano É, não Mas... Vamos lá, vamos lá, vamos lá Finalmente as trocas de armas estão aqui Então a gente pode usar Então a gente pode usar Agony Ivory Ou shotgun E nós temos aqui Ahm... Também Algumas Arminhas Mas eu vou usar Rebellion Com certeza Muito afim de jogar com ele Agora que o jogo começou pra valer Ah, tô brincando Ahm... Mas eu acho que a segunda parte São 20 missões Pela lista de missões Agora na segunda parte do jogo Vai começar a ficar mais complicado E é isso que a gente espera Vamos lá Vamos lá Trash Ahm... Então a gente pode mudar o estilo Ahm... Quando a gente quiser Teoricamente Ahm... Então Cada estilo tem uma ação diferente Então Dove ser Swordsman Trickster Royal Guard E por aí vai Eu não lembro uma do outro Bom... Esse aqui Ele consegue dar um Breakdown Ah... Ele não falou Breakdown Bom... Então a gente pode trocar Pra Royal Guard Swordsman Trickster Gunslinger Gunslinger Yeah, Gunslinger Ah, legal que você pode trocar Quando você quiser Legal, isso é legal É, isso aqui Oh, f*** Vamos lá Vamos lá, meu filho Tchau Vou sair muitos pontos de estilo Mas tudo bem Foi o primeiro round Só pra você se acostumar com o Dante Eu acho que agora Eu devo estar mais acostumado com o Nero Na verdade Não com o Dante Mas tudo bem Bom, e com o poder do Demoníaco No nível 3 A gente pode ativar aqui O poderzão do Dante Tá, vamos ativar Só pra moçador Tá, vamos ativar aqui Oh, droga Eu quero matar esse pavão, pera aí. Eu não quero deixar ele voando não. Nossa, caramba! O poder demoníaco também recupera a vida do Dungeon um pouquinho. Se você estiver cagado de vida, talvez ele possa te salvar. Oh, droga! Vocês querem ver as outras armas? Acho que a gente tem o... Ah... Haha, isso que é legal. No Gunzlinger você pode usar o... Ah, droga! Deixa eu pegar outra aqui pra vocês verem. Ah, droga! Ah, foi meio ruimzinho esse round. Caramba, com o Dungeon eu tô meio ruim. Tá, acho que eu vou colocar o Rebellion é mais fácil. Só que eu preciso... Ah, eu preciso pegar esse esquema. Hum... Bom, aqui só vai contar a história. Vamos ver se dá pra personalizar agora alguns ataques. Eu não devia ter gastado tudo logo de cara. É. Bom, temos a ferroada aqui. Com certeza eu vou pegar ela. Ah... E aqui, hum... Com cada estilo tem um certo nível de ataque e tal. Então... Cada item, cada coisa aqui tem alguma coisinha relacionada às habilidades. Eu não devia ter gastado todos aqueles meus... Meus orbs. Mas tudo bem. Ah... Vamos jogando mais pra frente e aí a gente... Desbloqueia mais coisas. Corre, negada! Ah... Hehe... Hum... Ok... Vamos enfrentar o caos aqui. Oh, droga. F*** de lado, mano. F*** de lado, mano. Caldera! Demara! Ups. Weis. Uh... Weis. Uh... Preço. Um... Uh... Uh... Yeah! Uh... Yeah! Uh... It's the first look. Uh... Uh... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Beleza. Hum... O que vai se fechar se eu não me engano. Ah, droga Oh, there Open sexist style, alright Ah, eu terminei no meio de bosta mesmo Eu fiz bastante pontos aí Eu gostei de poder trocar os estilos Legal Antigamente nos devin cards você tinha que escolher o estilo antes de começar a missão Você tinha que manter aquele estilo até o final basicamente Ou até você encontrar um lugar pra você poder alterar os itens Mas tipo O estilo era muito importante antes do começo da missão Porque as vezes você cagava todo E aí 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 Vamos lá. Ah, meus caros amigos. Deve haver quase três feelings agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, ele tá gastando muito rápido. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E o Dungeon não corre que nem o Nero e o V. Vamos lá. Vamos lá. Ah, cara. Vamos lá. Essas garotas não funcionam rápido. Vamos lá. Vamos lá. Trabalho aí, meu filho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, animal. Não vai ser forte! Vai ter mais, não vai? Muito mais aonde saiu o outro Ah, o droga Ah, droga Eu odeio essa porcaria Não gostei desse bicho O que é o outro? Ele morreu? Ah, é assim que quebra Você atira, aí ele trava, aí você dá um sting e já era Tá Agora eu sei como bloquear isso Eu tava meio sofrendo Meio na sofrência Aqui tá por quebra? Não Uhum Hehehe Não dá risada não, filhão Então é só um Hellbats, ok 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 Ah, tá bom No Nossa! Nossa, claro que tinha que aparecer essa barata louca aqui Não, não, não Não, 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 não Mais um orbe dourado aqui Não tem mais nada Realiza Será que era por aqui que tinha que vir? Acho que sim Espero Se não era pra vir por aqui, caga aí Ah, tem uma missão secreta aqui Oh, agora pode rolar uma missão secreta que ela não consiga passar, então vamos ver aí se ela é impossível ou não Cadê ela? Vamos lá, uma missão secreta Mini no ponto fraco e derrube só o tiro, ok Vamos ver aí qual que é o rolê dela As vezes é complicado, as vezes não Uma missão secreta Teoricamente elas são simples, mas algumas são meio chatinhas de executar Vamos ver aqui que a gente consegue resolver Ah, mini no ponto fraco É, é o que eu falei Deixa eu tentar aqui não Bom, já era Agora, agora eu saquei como é que funciona esse monstro da tesoura Quando ele fica vermelho é só atirar na cara dele É bem fácil na verdade Nossa Tá, agora acho que vou conseguir matar eles bem mais rápido Porque tipo assim, quando ele perde as tesouras ele começa a brilhar vermelho Aí que você atira É bom que você vai descobrindo várias coisinhas Essa missão secreta foi boa pra desenvolver essa parte Foi bem facinha Essa é suave, suave, suave Demorou um pouquinho pra eu desenvolver a técnica, vamos dizer assim Mas... Beleza É por isso que eu tô demorando tanto pra matar o máloto da tesoura E, de volta aqui de novo Esse lugar está confuso Olha, eu tô vendo essas... Essas coisinhas aqui Hum... Isso aqui é... Tem um maluco aí daqui a pouco Ah, o que que é isso? Ah Tá Hum... Pera aí, ah Zé O que que tem ali em cima? É orb só? Tá Eu não comprei o double jump ai né Eu fico meio, meio perduradido Ah peguei, ah Não era só o orb não Tinha um orb dourado Agora a gente pode continuar Ah mano, tá zoando com a minha cara Meu Deus Ah que coisa chata Bom, eu já consegui pegar o orb dourado que foi uma grande coisa Ah Eu vou ter que bater na parede ali pra você ver Ah isso eu... Pronto Três anos depois Vamo lá então 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 Breakdown! Oh meu deus Oh louco Olha o drag Comprar os combos logo Toma! Eu perdi... Mais coisinhas, mas agora eu posso finalmente comprar algumas coisas pro Dante. Ah, só que eu só tenho 24k, cara. Bom, correr eu acho que é legal. Ahn, adaptação ao poder. Deixa eu colocar o Rebellion aqui. Ninguém sabe que o Rebellion só tem a ferroada, cara. Cabal Rogue tem mais... Cartucho carregado é legal. Eu sou mais a Coyote do que a Ebony Ivory. Aqui no Swordsman a gente tem nível 2. Trickster também acho que eu posso desabilitar porque eu estou usando ele de vez em quando. Então, aqui a gente vai liberar os ataques antigos, tá? Hum... Rebellion a gente pode comprar até a ferroada 2. Ahn... No caso, maior que a original. Mais tocada múltipla. Deixa eu comprar... Eu não sei se eu compro essa ou essa. Após a ferroada eu tenho que segurar o... Ahn... Para nós melhorar um pouquinho esse jogo. Então a gente está meio fraquinho. Agora ele corre. Aí ele aprendeu a correr. Meio estúpido você ter que comprar a habilidade de correr. Ahn... Ahn... Oh, ele me deu todos os itens. Quer dizer que tem boss. Oh yeah, eu estou sentindo. É ele A Lady já foi pro saco A Trish já foi pro saco Este demônio maldito Terceiro round, vamos lá E eu só conheço um outro cara que pode derrotá-los Jackpot Dante Ok Mesmo roleio agora com o Dante Deixa eu voltar agora Ah, esse cristalzinho dele é um saco Ah Tá, foi assim que aconteceu então Aeee Um rank Verde bosta Eu não consegui um rank muito alto Porque eu tava Não fazendo combo nenhum basicamente E agora vamos para a Riggzen E é legal que as missões elas ficam na cronologia do tempo, né? A missão 10 voltou lá pra cima agora, né? Acordando de um passeio por suas memórias de infância Dante falou sobre a primeira luta contra o Riggzen Tudo ia tudo bem até Tudo ir para o saco A nossa última esperança Nero Foi totalmente não Não Ae! 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 Uma Ae! Ae! Eu fiquei meus Kimga Só vi soal Ae! Eu tenho kis Mbloque Eu tenho um Er que Isso é o poder. O que é isso? O japonês tem um Matara com mulher e tentáculos que é bizarro né cara, mas tudo bem Coisas de japonês Ele tem uma inspiração não é impressão minha Bom, então temos aqui a espada do Sparda Então... Acho que a Rebellion não vai estar... É, a gente não vai usar mais da Rebellion, a gente vai usar só a Devil Sword mesmo Hummm Além disso eu não sei o que eu compro agora Acho que eu comprei a Ferroada 2 então Ah, ela já fica 100% As habilidades aqui... É, eu vou guardar um pouquinho A gente vai precisar depois Bom, a gente não tem nenhum item aqui ainda Mas pode ser que tenha depois algumas coisas E é isso Zé Vamos aí para a missão número 11 Razon A espadora vai ser legal Só espero que ela não seja tão lenta Porque a Rebellion é bem rápida É engraçado, quando eu vou carregar a missão Quando eles vão entrar na missão, tipo assim É um corte meio brusco, tá ligado? Já pisca assim e você já está na missão Podia ter uma transição, um fadezinho Só uma observação bem tosca É, basicamente é a mesma coisa É, basicamente é a mesma coisa Isso, parabéns animal Não me pidia a extração Não me pede muito Ah! 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 Ok Ok ali tem uns orbe vermelho mas acho que não é por aqui que a gente vai chegar a gente tem que explodir ali pra soltar o... hum hum agora sim as vezes também é bom você só ir ta ligado as vezes você ta vendo algum item que você só vai ver você andar um pouco mais pra frente as vezes é que eu me despreocupado se tem área secreta e essas coisas e não é necessário que o choque oh olha aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah-ha. Ok, aqui a gente quebrou a parada. Ok. Tem medo de alguma coisa para cá? Acho que não. Ah-oh. Tchau. Estão brincando de Tetris com o prédio. Um fragmento de Orbe Azul aí. Na moral? Acho que são dois ou três já. Tchau. 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 O que é isso? Tá bom? Eu gostei que ela bate, tem um plano bom, bate muito! Tá bom? Tá bom? Então... Chegou um comandantezinho aí. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Eu vou apelar. Morreu bem quando eu apelar. Tá bom? Peraí, tem mais alguém na parada aqui. Ah, tem um daqueles ali. Eu vou apelar. 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 Nossa, boa! Oh! Ah, eu sou os mortos, ó. Ah, tem um orbezinho ali, de graça, pra nós. Ah! Nossa, pra fazer o design dessa fase foi bem difícil, hein, cara. Que puta merda. Os japa gostam de complicar o mapa. Como um cara não conseguiu um descanso? Ah, cara. Ah, cara. Ok. Agora eu tenho 34k. Eu não sei o que eu posso comprar agora. Deve ter algum... Eu posso comprar, acho que eu tiro... Eu posso comprar o... Adaptação ao poder. Ahn... Ahn... Esse aqui é bom. Mas não daria pra comprar os dois. Acho que essa aqui é mais importante que eu salto duplo no momento. E deixa eu ver aqui na batalinha. A gente pode dar isso aqui também. Tá, eu vou guardar 16k e a gente salva aí pro final. Ahn... Ahn... Deixa eu ver aqui como é que funciona o poder. Ah, agora ela tem o tiro carregado. Ahn... Ahn... Não demora muito pra sair o tiro. É ousável. Bom, chegamos finalmente no topo aqui da... Do seno. . 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 Eu pensei que você tinha mais gostos do que isso Como se eu pegar um pouco? Então... Um cavaleiro negro vou voltar aqui Ok É um maluquinho de raiozinha Oh! 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 Nossa! Ah! 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 Oh, droga! Oh, droga! Ow! Oh, droga! Okay, map is it? Okay, map is it? Olha, parece que eu peguei um pouco demais. Você está bem? Ae, bundas! O pavão me seguiu. Olá! Não! O que foi? O que foi? O que foi aquele demon? Onde veio ele? O que foi aquele demon? O Urizen não é um demon. Eu sei isso por um fato, porque eu sou do Underworld. Meu Deus! O que você é? Não importa. O que foi aquele demon? 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 O demonio tem um trabalho que deve ser feito. Ah, eu sabia que era o Virgil. Mas agora a pergunta que eu não quero falar, como? Não, não. Não, não. Cada uma daquina que dá meu coração. Para desequilibrar seu irmão mais jovem, ele só pode fazer uma coisa com a pele amada e os sentimentos. Ele precisava separar o homem do diabo com a força dos jovens. E, eventualmente, o homem se tornou um verdadeiro diabo. Ah, hold on. Não é o Virgil. Ou é ele? Acho que é ele. O que é ele? O que é ele? O que é ele? O que é ele? É isso que você vai encontrar o Dante? Sim. É loucura. Eu pensei que talvez ele poderia mudar meu... Talvez fixe. Talvez erra o meu errado. Não... Me diga... Foi esse fã antes de você, certo? Eu não sou a mamãe, B. Você é um garoto grande. E você precisa ver isso. A guerra da Dante. A guerra da Dante. Hum. Let's go! How's that for Road Rash? Então, ok. Temos... algumas coisinhas aí. Agora dá pra comprar o solto do bloo. E agora meio que fico sem grana. Ah, eu posso comprar... as coisas aqui da... Na verdade, ela virou uma espada, mano. Nossa. Hum, ok. Vou comprar aqui umas habilidades dela só pra ver. Nossa. Eu tô vendo os videozinhos ali. Hum... Tem um monte de coisa com ela. Acho que no Soul Master eu vou comprar mais... Um estilo. E é isso. Eu quero só usar ela só pra ver como é que é. Espero que não seja muito apelona. Vai ser. Eu tenho certeza que vai ser. Agora... 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 Agora eu fiquei com... Eu fiquei com tudo na cabeça agora. Então, o Virgil voltou. Roubou a Yamato de volta. Separou o corpo dela do... Corpo bom do corpo ruim. O Virgil é o espírito. E o Virgil é o demônio. Ok. Basicamente. Se você quiser morrer... Eu sugiro que você possa morrer. Eu sugiro que você possa morrer. Viva-se! Nossa. Você tá zoando com a minha cara. Eu queria usar a moto como arma, velho. Que absurdo. É, mas o ranking, ele... Mas o ranking, ele... Haha, que da hora! É, é muito apelão, velho. E, é muito apelado. Então... Ah, droga. Oh, man, é bizarro isso, cara. Nossa, que da hora. Nossa, mano. Eu gostei das motos, mas, tipo, mano, é muita pilona, velho. Eu me sinto mal de usar elas. Porque, tipo, assim, ela não dá chance nenhuma pros caras, velho. Tipo, ela dá pra até travar o inimigo, basicamente. Olha isso, mano, que doido era. Esse jogo é muito doido, velho. É, um banho de sangue aqui. A gente tem que usar o... Do need hog. Aqui também. Agora a pergunta é onde... Eu não quero calar. Onde é que está o filhote? Então, acho que ele precisa de um... De um sacrifício aqui. Bom, mas o problema é que é assim. Tem duas áreas... E... Um filhote só. Tá, vamos começar por aqui primeiro. Eu acho que por ali poderia ter, tipo, alguma coisa, tá ligado? A mais. Sei lá. Eu acho que por ali, tipo, alguma coisa, tá ligado? Essa é muito legal. Essa é muito legal. Essa é muito legal. Ah, droga, eu não posso. Chega de jeito. Eu vejo mais um... Nossa, agora eu tô muito confuso. Ó, porque eu tenho uma área pra cá... Surpresa, motherfuckers! Eu tava com saudade dessas armadilhas. Mas eu acabei de descobrir um bagulho. Ah, essa... Eu vou ter que usar as motos por causa do... Essas... Essas... Coisa louca aqui. Só dá pra cortar com elas. Coisa louca aqui. Vou pegar ali. Vou pegar ali. Vou pegar ali. Coisa louca. Vou pegar ali. Vou pegar ali. Ahn... Tá, aqui a gente volta pra cá Só que aqui eu vejo uma trilha Talvez, sei lá Ah, é isso que eu tava pensando Ia fazer o reino de sangue Ah, só que eu ainda acho que não é o suficiente Tá, vamos ver o que tem pra cá Hummm Ah, droga, não dá pra quebrar E ai, o que vai ter aqui Legal, vamos enfrentar o flash agora Hummm 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 Claro que eu matei ele? Ah, ótimo! Crossroads, decisões de Slyvins. Ah ok, aqui já é a segunda, a segunda putaria aqui já. Mas pode ser que a gente tenha que ativar o outro negócio do Nigh Hog lá. Aham. Nossa, eu tô tomando muito porrada. Aham. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Lá se foi a descovadora, acho que agora a gente... Completou aqui o bagulho. Temos um ovo dourado ali ainda. Será que agora já era? Ou tem mais um ainda? Agora acho que abriu. Mas ainda tem um bagulho do ninja... Então a gente pode abrir outro bagulho lá. Nossa, quantos orbs eu tenho agora dourados? Sei lá. Tô com oito. É, eu acho que não vai dar game over não. Bom, nesse aqui deve ser alguma outra coisa. Sei lá. Só algum bônus, algo do tipo, muito secreto. Ah, mas é claro. É um orbe roxo. Ah, parabéns. De novo não sai. Descubri. Vивa em frente aí. A humanidade! A humanidade! Populhar! A humanidade! A humanidade! Ah! Ah! Oh! Oh! Live it up! Live it up! Live it up! Live it up! Haha! Woohoo! Live it up! Ah! Mais um orb roxo aqui pra alegria da galera Aumentar o poder do demônio mais uma vez E aqui galera Aqui eu já vim já, né? Aqui acho que é só a metade do... é Tá, então eu voltei pro mesmo lugar Tá Eu não preciso continuar Eu posso voltar lá e já cair no buraco Então Independente do qual caminho você pegasse você acabava aqui no bagulho Tchau 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 Eu tinha ouvido os 4K Teoricamente eu acho que eu não preciso de nada Eu nem sei o que eu melhoraria Hummm... Talvez com a cavalheira a gente... Ahn... Ponto morto Vou botar... isso aqui é no ar Ah, essa aí é boa Mas eu vou gastar 20K só nisso aí Ah, depois eu poderia melhorar Ah, obter mais orbs Essa aqui era boa Ahn... Essa aqui também é legal que você pula e... Opa Ahn... Você pula e você pode pular em cima da cabeça do vagabundo É bem... É bem louco, mano Bem louco Bem loucaço, bem loucaço É a casa dele É... 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 Quando Virgil É... 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 Ahn... Agora... As coisas fazem sentido Então vamos caçar o verde agora Com esse Super Mega Demônio Power Ranger ai Ok, vambora. Vem, Dante! Vem! Tem uma nova esta pola demoníaca lendária, deve o suor Dante. Ah, então a batalha lendária continua. Eles não vão parar de se matar não. Esses são os casos de família mais complicados que eu já vi. Então, vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Você quer falar? Você sabe que você parece que você está aqui. Ok. Ahn... Então a gente pode segurar aqui. Não tem que ir. 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 As long as you live, you will never understand. Power is everything. Eyesores. Scatter like dust. Oh, droga. Sai fora, Zé. Ok. Tá, eu tenho que continuar batendo aqui. Oh, caramba. Tá, eu tenho que continuar batendo aqui. Certo. 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 Tá, eu matei. Certo. 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 É você que não entende. O que que começou, mano? Ai meu Deus, essa torre é a espada O que está acontecendo? Os nomes têm que ir agora, essa torre é a espada Eu vi a espada, mas... Eu vi a espada, mas... Vamos ver o que vai rolar aí. Então, a missão 3 aí, os 3 guerreiros, 3 warriors, uma parte do irmão do Dante, que usou o poder da Yamato para dividir isso em dois. Então é verdade, o V é só uma parte do Virgil. Por isso que ele chama V. Que nome criativo. Porque é só uma parte, entendeu? Que nome do Virgil. 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 Por que você não saia isso? Ah, você me chamou de novo morto? Não, obrigado. Eu tenho todo o poder que eu preciso. Aqui! Você não entende. Isso não é o que eu quero dizer. Deixa ele ir, Dante. Time é um luxurio que não podemos mais lutar. Devemos ir atrás dele, depois de haste. O que? Isso significa que você vai também? Eu tenho um dever para ver isso. Bem, isso é tudo que você tinha que dizer, Sr. Poetry. Eu vou ir meu caminho, e vocês podem ir para você. Vamos dizer que isso é o melhor para a causa. Ok. Uma coisa que eu achei interessante de ouvir, é que ele também pode estar meio que desaparecendo. Dr. Faust. Mas esse é um traje perigoso. Eu não usarei ele muito. Apesar dele ser bem poderoso. Com os poderes do Michael Jackson. Sei lá. Então, agora a gente pode escolher entre os três. Novamente a sugestão é para a gente jogar com o Nero. Vamos jogar com o Nero, vai. Apesar dele não ser talvez o mais poderoso entre os três. Com certeza acho que o Dante é o mais poderoso. Mas vamos dar uma... Provavelmente ela deve ter umas novas. Não, não tem. Provavelmente deve ter algumas novas. Porque ela não tem. Puxar ela com um cabo. Peraí Zé. Hummm... aqui é uma Red Queen A gente pode... no chão a gente pode segurar... é Essa aqui é boa O Exilio podia comprar até o 3 já, né? Tá, vamos deixar assim por enquanto Então, acho que essa aqui deve ser uma das unicas missões que eles oferecem os 3 Pra gente poder jogar E eu não sei o que que eles vão fazer juntos, né? Mas... Depois vai ser legal jogar de novo as missões com os outros personagens pra ver aí Qual que é a diferença Bom, essa transição depois do load é bem estranha Devia ter uma transição um pouquinho melhor É... Ui... O que que é isso aí agora? Uh oh... Bom, os caminhos são separados Bom, os caminhos são separados Um... 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 Nossa, já mudou totalmente o gameplay, cara Um... 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 Ah! 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 Unity! FEDRO! Hummm... Oh, droga! Hummm... Ah, de novo! Meu Deus do céu! Estou cagando... Ele cagando, ainda mais. Nossa, eu morri muito, cara. É, o Nero, já deu pra perceber que ele é muuuito mais fraco que os outros. Ah, legal! É um Blood Palace das antigas. Olha, é um Blood Palace. Hummm... Há um Blood Palace... Hummm... Hummm... Mas ele falou de avaliação, eu descubri que são outros players, cara. O cara que está jogando ali está com SSSS Hummm... Hummm... Ah, droga! Nossa, eu caí! Eu caí aqui sem querer, ah, tudo bem, ah, vamos ver aqui, hum, acho que com 10k não dá para comprar nada. Talvez eu compre umas duas overtures, umas duas punchlines, só para dar uma equipada aqui, mas... hum... 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 ok... ok... está, está encontrando eles mesmo... é o dente ali O que tem aqui? Morbidourado dando sopa. Deixa eu matar aqui Eu não vi isso aqui Eu não vi Acabou? Bom, tem só o maluquinho ali, dando choque Acho que quebrou Acho que já não tem mais ninguém aqui Uns 3 vagabundos estão aqui Parece que ainda temos um longo caminho Já acabou Oh meu deus Vamos avaliar o estiloso JK O jardim Ok, Diverging Point V Então esse aqui É o ponto de divergência Eu não posso te matar mais Eu tenho que... Caralho Só um pouco mais Vamos Vamos Eu tenho que ir Antes de perder Completamente É isso ai mano Hum Agora É assim galerinha do mal As próximas missões ficam pro próximo vídeo Então vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido mais este episódio de Devil May Cry 5 Um abração pra todo mundo E até a próxima Falou, fui!